Saudações a todos vocês, começando mais uma transmissão aqui no canal do Conde, em parceria com o Instituto Declatra, com a TV 247. Tenho aqui, minha presença, a honra de receber o jurista, professor Lênio Streck. Tudo bom, Lênio? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Muito bem, muito prazer aí. Estamos à disposição. Lênio, esse frio todo aí que está chegando aí em Porto Alegre... Está chegando ou não? Já estava aí, né? Já está aí há dias, né? Há dias aí. Aqui também, falando aqui do interior de São Paulo, está um friozinho bom também. Gente, vamos lá? Eu quero começar, Lênio. Enfim, nós estamos aqui para falar, sobretudo, do livro Relações Indecentes, e você postula no teu artigo também aí um outro adjetivo, Diálogos Promíscuos, Dentro da Lava Jato. E eu tenho feito uma série de entrevistas com os autores do livro, e cada vez mais eu tenho pensado o seguinte, quer dizer, o Brasil, ele é um antes da Lava Jato e depois da Lava Jato no mau sentido, né? Não no sentido que esses candidatos a herói quiseram postular para si próprios. Como é que foi possível surgir uma operação nesses termos no seio do judiciário brasileiro? Eu me lembro da Petra Costa e o filme Democracia em Vertigem. Talvez não estivesse na hora da gente ter um filme O Judiciário em Vertigem no Brasil. O que você acha? Lênis Treck. Bom, eu fui o primeiro a escrever que primeiro haveria um direito antes do mensalão e depois do mensalão. Como eu acertei, logo depois veio o direito antes, pós-mensalão antes da Lava Jato e depois da Lava Jato. Mas aí vem aquela questão, como aquela brincadeira que se fazia com a banda ICDC, After Christus, David Come, não é assim? Se dizia, depois de Cristo vem o demônio. Então, aí depois disseram que era simplesmente a questão que está nas tomadas, do ICDC que está nas tomadas, que tem aquelas forças, né? Quantos? 120, 240, enfim. Não importa muito. Mas aí você vê que é todo um conjunto, um caldo que se formou, né? Um caldo que se formou e, de fato, cabe, sim, um filme Judiciário em Vertigem, Ministério Público em Vertigem, sem dúvida. Porque eu diria que, parafraseando o Nelson Rodrigues, isso aí é produto de muito esforço. Muita gente colaborou para isso, tudo que está aí. Por exemplo, você acha que para dar uma decisão como essa da mulher do Queiroz, você acha que é fácil? Isso é longo trabalho, meu querido, isso é um longo trabalho de sedimentação e as pessoas vão aceitando a comunidade jurídica leniente. Eu sou crítico dessas coisas todas há mais de 30 anos. Eu avisei de tudo isso que ia acontecer. Todos os meus amigos sabem hoje que eu sou um péssimo profeta porque eu costumo acertar para essas coisas. Isso é o Gilmar Mendes, que é seu amigo, né, Gilmar Mendes? Ele também diz isso, é que, bom, exato. E aí tem a outra, né, que eu sou tão péssimo profeta que eu não acerto nem o passado. Então, depois da Constituição, nós tínhamos tudo para fazer um... para nós fazermos um novo país, para nós termos um novo modo de ver o direito. E nós fizemos uma opção pelo protagonismo. Nós fizemos pelo protagonismo judicial, apostamos. Aí veio a turba das teorias da argumentação, do pan-principiologismo, começaram a inventar princípios todos os dias. O resultado disso, o direito foi diminuindo. Aí, quando... Ele fica fácil para ser instrumentalizado. O que foi feito com o direito no Brasil? Foi instrumentalizado. Entende? Você não precisa mudar o direito. Você usa ele contra ele mesmo. Perfeitamente. Tá. Por exemplo, o código é o mesmo. O código antes e depois da Lava Jato não mudou. Mudaram os protagonistas que manipularam e depois os recursos acabaram não sendo reconhecidos no momento oportuno. Acho que os tribunais superiores têm a sua parcela. Acho que até o Supremo está, nesse momento, respondendo bem, porque ele viu... Ele sabe o que fez no verão passado, sabe o que aconteceu e viu o que é perigoso. E aí, quando apareceu agora o problema das fake news, ele reagiu com o nosso apoio, o meu apoio, o apoio da grande parcela da comunidade jurídica. Nós sempre estamos apoiando esse tipo de institucional. Nós fizemos jantares. Eu fui a dois grandes jantares. Eu fui, aliás, o orador, eu fui o mestre cerimônias de jantares institucionais para a Suprema Corte, sempre preservando ela dos ataques. Mesmo que eles errem, mas você não tem democracia sem alguém que faça isso no mundo todo, aquilo que se chama de quem diz por último o direito que é a Suprema Corte. Agora, no meio do caminho, sim, tivemos todos esses percalços, que são as relações promíscuas, que eu chamo, a conjuminação, um nome que a gente queira dar para tudo isso que aconteceu. E o resultado é terrível, o resultado de tudo isso, porque não é só isso que está aí, o Bolsonaro. É mais do que isso. É o simbólico, do tipo, o que o professor vai dizer para os seus alunos? O que ele vai dizer para os seus alunos? Por exemplo, a suspeição do Sérgio Moro, ou da Lava Jato como um todo. Você lembra, você deve ter assistido a entrevista do bacharel, claro, Carlos Fernando Lima, na Globo News, né? Lembra o que ele falou? Houve um determinado momento em que nós tomamos lado. Entre o diabo e o coisa ruim, eles optaram pelo Bolsonaro. Bom, só por aí, só por aí tinha que parar tudo. Para tudo. No dia seguinte, escândalo, CPI, escândalo, porque ele era o chefe da Operação Lava Jato. Entende? Isso é um Watergate. Isso aí é o... Você está falando do Moro, né? Sim, estou falando do Moro e do Carlos Lima, da Força-Tarefa. Perfeitamente. E o Moro, pelos diálogos do Intercept, e que são as relações promíscuas que se estabeleceram. Só isso já devia ter parado tudo. Aliás, aí vem toda a questão que eu tenho falado, né? Quer dizer, o que fazer quando sabemos que sabemos. Perfeitamente, Lênis. Treca uma aula. A gente vai ter uma aula sensacional aqui. O pessoal já está comentando muito. Então, eu vou fazer uma rodada aqui de leitura dos nossos internautas. Olha só. Deixa eu começar aqui. Maria do Céu Medeiros dizendo Não leia os textos do Dr. Lênio. Eu bebo. Beleza. Jássão Mello. Boa tarde, Kondi. Estou em Pedras de Fogo da Paraíba, assistindo, como sempre, seus vídeos. Hoje está magistral. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Wilson Ramos Filho, o Xixo, o grande idealizador desse projeto, dos livros, está dizendo aqui. O Melhor Entrevistador com o Mais Brilhante Jurista Vivo. Ô, a gente está perdida. Estamos bem. Que beleza. Olha só. Deixa eu pegar mais um aqui. Roberto Alves Rodrigues Itamaraju. Grande Lênio deve ser levado à Corte Suprema pelo mérito. Ah, do seu... Acho que ele está mencionando aqui. Acho ou não, né? Certeza que ele está mencionando que o teu nome sempre está citado para ser ministro do STF, né? É, mas aí nós cometemos alguns equívocos, né? Os anos em que o Lula e Dilma tiveram no poder, eles não me quiseram. Eles quiseram outros. Você teve na lista tríplice naqueles momentos? Não, não. Aqui o Supremo não tem... Não tem lista, né? É, não tem lista, não. E eu tive em algumas vezes, mas não tive apoio suficientes. Eu não estava dentro de uma certa máquina que se faz. Você sabe disso. E os erros cometidos estão aí. Uma coisa tem que ficar muito clara. O Brasil mudou por causa de um ou dois votos do Supremo Tribunal. No momento oportuno, mudou a história. E isso nós vamos ter que engolir durante os próximos cem ou mil anos. Professor, se refere diretamente ao golpe de 2016? Um. Aí a Suprema Corne não deu a resposta. O habeas corpus do Lula. Isso é um. E a própria suspeição que ainda não foi julgada. Perfeitamente. Agora... Ah, e outra. Naquele momento, quem derrubou a presidente Dilma foi o Sérgio Moro. A gente tem que dar o nome que as coisas têm. Não dá para dourar a pílula e fazer onda em cima disso. Eu fui o primeiro a dar entrevistas para os canais internacionais quando, naquela fatídica, entre meio-dia e duas da tarde, aquele negócio tudo que aconteceu, deliberadamente, tanto foi deliberado que o Sérgio Moro mandou uma carta de 30 laudas pedindo desculpas. Excusas, né? Ele adora a palavra excusa, né? Pediu excusas de tudo que ele tinha feito. Ele deliberadamente... E depois fez com o caso Palocci de novo. Aliás, cadê a famosa delação de Palocci? Isso é mais ou menos como o ET. Ninguém vê essa gente. Todo mundo fala em ET, mas vem cá, em dois mil anos, nunca deixaram um parafuso aqui para a gente poder saber que essa gente existe. Enfim, mas todos os dias. Então, tem que dar nome a essas coisas. Eu não tenho dúvida disso que aconteceu. Logo, essa é uma questão que numa democracia você tem que ter alguém que barre isso. E quem barra isso é o Poder Judiciário. É o Poder Judiciário. Essa é a Suprema Corte. Agora, eu queria... Já que você fez essa palestra tão interessante sobre a degradação do processo do tecido judiciário brasileiro e mencionou a Constituição de 88, eu entrevistei aqui também o professor José Geraldo Souza Júnior. ele esteve presente nas discussões da própria confecção da Constituição de 88. Ele até mencionou assim, essa Constituição foi meio que um acordão, mas daí deu errado e ela se tornou realmente importante e popular. Tem razão. E aí, o que aconteceu? A gente estava indo relativamente bem. É isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, a gente teve uma consolidação, a Constituição foi, enfim, aos poucos, entrando em vigor, digamos, no país, até culminar a, digamos, a transição para um governo profundamente popular que foram os governos Lula, pelo menos os primeiros dois mandatos do governo Lula. O que que deu errado? Quer dizer, como é que deu certo naquele momento e deu errado depois? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? O que que o que deu certo foi exatamente a tese de que você tem que desigualar a desigualação, né? Então, a Constituição brasileira é uma Constituição compromissória, dirigente, e que dizia o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, e, portanto, para isso, tem um catálogo de direitos fundamentais para proteger o indivíduo contra o arbítrio. Do outro lado, tem outro capítulo que trata dos direitos de igualação, isto é, não adianta eu ter liberdade se eu não tenho igualdade para usufruí-la. Esse conjunto da obra, mas a questão da intervenção econômica... Opa, tivemos o primeiro pequeno problema com o sinal do lênio, vamos ver se ele reestabelece aqui. É, não é, é que tem gente que liga e quer vender... Ah, é ligação, é verdade. No meio. Cortou um pouquinho só. Exatamente. Pode prosseguir. Ele vai entrar de novo. É, é. E se você atende, a gente já está. É uma gravação que o cara diz, alô, você é lênio? Aí, se você diz sim, entra uma pessoa para falar, porque é uma gravação, fizer um troço. A pós-modernidade vai nos... Por isso que eu sou um jurássico, assim, entende? eu acho que depois do CD do automóvel que terminaram, o CD player, aquele CDzinho, nada de bom aconteceu no mundo. Entendeu? Acho que nada. Eu comprei o carro outro dia e descobri que não tinha CD, quase devolvi. Não é possível o cara não ter um carro para enfiar o CD. Ah, mas você usa Spotify. E daí? Então, a desigualação da desigualação. Um país desigual tem uma Constituição que manda desigualar. Quando você desiguala a desigualação, você chega mais perto de uma certa igualdade. As políticas públicas, todas que foram feitas, nesse momento, que trouxe aquela prosperidade. Porque também, se você inclui pobres, pessoas pobres gastam, isso gera prosperidade. Agora, talvez por isso, os acertos, nesse sentido, tenham sido os provocadores de uma certa ira de um conjunto de setores reacionários da sociedade que sentiram que esse processo se institucionalizava. O Brasil estava se acostumando a se dar bem. Já pensou um negócio desse, Conte? O Brasil estava começando a se acostumar. O Brasil estava caminhando para ser a quinta economia mundial. E mais, quando você vê alguns setores da classe média reclamando nos aeroportos, dizendo que os pobres estavam viajando, eu dizia que maravilha! Eles estão reclamando porque, de fato, os pobres estão viajando. Então, essas coisas todas, isso começa a irritar as pessoas. Isso começa a irritar. E aí, todo, aí vem, o xixo é o que é mais radical nessa discussão. Aí vem toda uma questão que ele chama de direita de toga e tudo isso, que é, de fato, não sei se eu usaria exatamente essa expressão, mas essa ascensão de um certo setor da sociedade, moralista, enfim, que, instrumentalizado por cursinhos de preparação, as faculdades falharam porque formaram uma multidão de reacionários, uma pitada de transformação das questões sociais. Veja, a realidade social complexa, uma sociedade complexa, toda ela simplificada em pequenos conceitos jurídicos pelos quais, por exemplo, os concursos públicos viraram um quiz show e, portanto, você já não discutia o que você pensa do Brasil, não se perguntou para os concursandos o que eles pensam da Constituição. Se a Constituição diz o Brasil não é república, visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, o que você pensa disso? Isso é norma? Isso vale? Isso não vale? Não. Aí você optou por outro tipo de coisa, marcar com cruzinha, com X, K e o Tício, aí começam-se a fazer essas perguntas pegadinhas, nós nos especializamos em fazer pegadinhas e aí botamos no mercado, no direito, uma tonelada, duas toneladas, eu acho que por isso que a Amazônia perdeu mais árvores, porque começou a se produzir livros no direito de tudo que é tipo, resumos dos resumos dos resumos, direitos facilitados, etc., e tudo isso tem um custo, o preço social que vem com juros de cartão de crédito, é isso que está aí, é uma grande multidão de, entre aspas, operadores, ao ponto, só para concluir, eu fui um dos protagonistas aí da discussão da ADC 44, enfim, fui um dos autores da ADC 54, embora não tenha assinado, enfim, consta que, e há elementos objetivos para isso, eu posso recuperá-los, já escrevi até sobre isso, que 63% dos entrevistados da área jurídica eram contra. Mais uma vez, alguém ligando para o Lênio, vamos esperar que ele já volta, agora a gente já sabe. Mais uma vez, é, então, eu dizia que 63% da comunidade jurídica era contra a norma do CPP que dava direito à presunção da inocência. Isto é, tirando, tirando daí o... Mais uma vez, vamos esperar aqui o Lênio. Vamos ver se ele vai se conectar de novo aqui. Enquanto isso, gente, está muito bacana os comentários de vocês aqui, eu estou pronto para fazer uma rodada aqui com ele. Deixa eu só ver se ele está dizendo alguma coisa no zap aqui para mim. Novamente, deixa eu só pedir para ele aqui. Vamos ver se ele já vai entrar aqui. Bom, vamos colocar alguns comentários enquanto o Lênio não volta. Deixa eu ver se ele quer fazer, quer fazer, pelo computador. Só um minutinho, gente, que o Lênio já volta aqui, tá? Vamos ver se ele volta aqui. Ah, já está voltando aqui. Lênio, desculpa. eu tive que interromper a ligação para dizer, por favor, não ligue para mim. Hoje é de tempo de WhatsApp. Eu não sei porque as pessoas continuam ligando. o Lênio, deixa eu te perguntar uma coisa, você está fazendo pelo celular, mas você poderia fazer pelo computador. Eu nem te perguntei isso, porque... Mas eu tenho um computador que foi fabricado por um imbecil, porque ele botou a câmera do... a câmera do... do computador. Do computador aí embaixo. Ah, aquele mais antigo. Eu preciso vir... Não, é até moderno, da LG. Eu preciso dobrá-lo para que ele me pegue. Então, eu tenho que pendurar ele. Aí, eu tenho que botar uns esparadrapos, uns negócios assim, bizarros. Aí, eu decidi fazer por aqui. Eu sempre corro o risco de, um, o cara querer me vender coisas e, e dois, é... Dessa, eu tenho a introdução. O Lênio, mas, enfim, mas vamos retomar, então, perfeitamente. Se acontecer de novo, não tem problema nenhum. Aqui a gente está em casa. Todo mundo já sabe como é que funciona. Então, você lembra onde você está? Você estava fazendo uma explicação para a gente aí. Vamos lá? Você está dizendo que se nós fizéssemos a alegoria entre o, o, esse, essa pesquisa dos, do, da comunidade jurídica com sua opinião sobre, sobre a presunção da inocência, e fôssemos médicos, nós estaríamos contra vacinas e antibióticos. A questão toda é saber como é possível que alguém do direito seja contra garantias. Isso é um fenômeno brasileiro. Isso é um fenômeno das faculdades de direito. Isso é um fenômeno dos cursinhos. E esse é um fenômeno dos concursos quiz show que nós acabamos criando. Isso tem que ser dito também. Nós temos que dar nome às coisas. Sabe? nada disso é de graça. Eu já dizia isso, né, Lênio? Tem que dar nome das coisas, né? O nome das coisas. Isso está no primeiro grande livro de filosofia da linguagem do mundo, que é o Crátilo, e tem um capítulo chamado Da Justeza dos Nomes, que é o Platão pela boca de Sócrates. Então, nesse sentido, essas coisas todas aconteceram, né? Então, como é que você faz cinco anos de faculdade de direito e, quando você sai, você quer que o Supremo Tribunal seja fechado, faz passeatas contra direitos, etc., é porque alguma coisa deu errado. Nós temos que reconhecer isso. Alguma coisa deu errado. Nesse sentido, o Chicho bate bastante, eu fecho com ele nessas questões, porque, claro que, há toda uma questão política, forte, mas a questão política na democracia, ela bate no direito, ela bate na trave, porque essa é a grande questão, Kondi. Na democracia, do segundo pós-guerra para cá, para quem é da área jurídica, tem que entender que é o direito que filtra a política. Quando a política se excede, o direito tranca a exceção. Agora, quando o direito não tranca, aí porque o Chicho também está certo e nós fechamos, quer dizer, alguém vai, quando a gente discute o Brasil e a gente diz, não, aqui houve problemas da área jurídica, o judiciário, etc., alguém diz, ah, mas essa é uma questão política, da economia, calma, o direito existe exatamente para conter os excessos da política ou das tentativas de usar o direito contra o próprio direito. Isso me parece é fulcral. Esse é o buzilis da coisa. Quando alguém na Alemanha se instrumentalizou o direito e Hitler chegou ao poder. Tanto é que os grandes historiadores mostram hoje como a comunidade jurídica se tornou leniente e ficou observando aquilo. Há, inclusive, um nome, um livro muito famoso que tem um nome que eu gosto muito, um nome que chama Die Umbegrenze Auslegung, que é uma interpretação não limitada, uma interpretação não constrangida. Eu repito isso todo momento, em que o autor mostra, diz assim, enquanto as coisas iam acontecendo, o Hitler ia subindo, as autoridades, todas, a comunidade jurídica não constrangeu o estabelecimento. Então, quando a gente diz aqui hoje e diz que não houve devida limitação, constrangimento, nós estamos exatamente dizendo isso. E olha, e olha que esse processo da Alemanha aconteceu, claro, antes da virada do direito. O direito é outro porque aprendeu com isso. O direito de segundo pós-guerra aprendeu com os erros do passado. Mas parece que em alguns países, por exemplo, no Brasil, nós não aprendemos isso. Entende? Aí que está. Esse é o ponto. Então, o direito devia ter limitado a política e todas essas questões. Eu chamo dos predadores do direito. Perfeitamente. Helena Streck, uma aula aqui. Eu quero aproveitar, já que você disse desse elemento do direito de fazer um anteparo para a sociedade, para a política e para impedir que ele próprio se instrumentalize. Eu queria indagar sobre o contrário. Quer dizer, já pensando na degradação do nosso tecido democrático, porque nós tínhamos governos democráticos, será que eles foram, acreditaram demais na democracia, acreditaram demais na boa vontade, nesse lado bom das pessoas, para não policiar e não controlar? Eu me lembro que todas as nomeações que vinham ali para o governo Lula e Dilma eram o primeiro da lista, lista trips, tudo mais. E o Chifre também é um crítico desse processo. para a gente imaginar que a política também é importante para poder fundamentar o direito que se pratica numa sociedade. Queria saber se você problematiza um pouco mais essa questão para a gente. Mas aí houve um erro de outro modo. Você acerta errando e erra acertando. houve uma subestimação do papel do direito. Deixar tudo para a política. Essa é uma leitura equivocada. Acho que muita gente da esquerda leu Marx em quadrinhos. Entendeu? Poderia ter lido melhor. Já estou falando isso dentro do espectro da esquerda. Ou os próprios liberais poderiam ter lido o papel do direito e na sua relação com a política poderiam ter lido a partir de um olhar pelo qual o direito tem um grau de autonomia e que as questões que você pensa que são meramente políticas elas também são jurídicas. O próprio processo de impeachment houve uma série de vacilos nesse sentido que sempre que a própria que o próprio establishment do governo Dilma achou que tudo se resolvia na política quando muitas questões deviam ter sido levadas antes disso e botar isso na conta do judiciário. Decidisse como decidisse mas os ônus tem que ser repartidos entende? Então quando você discute as questões de governo e apostar que você resolve tudo na política e desdenhar o direito eu peço desculpas mas esta é uma leitura equivocada porque não se sabe se faz um desdém sobre o papel do direito tanto que você fez um desdém sobre o papel do direito que os governos Lula e Dilma nunca se preocuparam efetivamente com o que o direito poderia ser enquanto interdição entre os limites da política da política mesmo estrito senso do poder por exemplo nas nomeações a que ter um cuidado você não explica algumas nomeações a não ser porque isto foi politizado então você diz assim mas como é que alguém chegou no cargo tal? Ah, porque era um arranjo político com fulano e contra governabilidade sim, mas essa governabilidade pode ter o custo logo depois que é o e que você vai precisar do direito e quando você vai precisar do direito aí você vai ver quem vai dar essa resposta e por vezes essa resposta é contra você mesmo esse é o problema nas mínimas coisas Perfeitamente professor Lênis Treck aqui dando um depoimento bastante importante aqui para o nosso canal eu vou trazer aqui alguns comentários dos nossos internautas Marcel Botelho dizendo jurista em toda sua história em toda a história sempre foi jurista da vez jurista burguês do capitalismo jurista vassalo do feudalismo jurista absolutista do absolutismo jurista escravocrata etc não? Lênio comenta quer comentar? o Marcel o Marcel faz uma leitura que é uma leitura correta mas é uma leitura que eu posso concordar com ele digamos numa visão descritiva ele ele está falando da real política é assim mesmo porque você sempre vai ter um jurista de plantão que vai referendar os dados do poder só que aí o direito é meramente uma relação de poder o direito é um instrumento simplesmente aí você está fazendo o nosso Marcel está fazendo uma análise clássica tradicional no sentido que o direito é uma superestrutura da sociedade eu acho que o segundo coisa guerra pra cá as democracias europeias demonstraram diferente que você pode mesmo a partir do direito fazer questões importantes e não colocar o direito simplesmente a reboque do poder o poder que por vezes e muitas vezes nas democracias consolidadas é que fica a reboque do direito então por que que você não vê hoje então vou dar um exemplo aqui o mundo todo tem duas crises tem uma crise pandêmica e uma crise econômica decorrente da crise pandêmica mas não tem crises políticas a política quando você tem uma crise ela vitamina as outras o Brasil tem uma crise política que vitamina a crise econômica e que não consegue resolver a crise pandêmica e que nos leva pro buraco agora você não vê em Portugal e Espanha e outros países as pessoas fazendo passeatas pra não usar máscara você não vê ninguém querendo salazar de volta franco de volta por que isso? porque as instituições se consolidaram a tal ponto em que o direito faz com que segure esse processo veja o papel dos tribunais constitucionais eu sugiro Marcel querido eu sou antigo eu conheço tudo isso eu quero dizer eu sou antigo nisso e o diabo sabe mais por velho do que por diabo tem tem as discussões hoje sobre os tribunais constitucionais etc tem uma altura interessante que é o Samuel Izagarov que mostra que democracias fraturadas elas em países periféricos um tribunal constitucional bem posto ele pode ser um importante componente principalmente quando grupos extremistas de extrema direita e outros se colocam contra as instituições aí você precisa do direito pra fazer um corte né veja o próprio supremo se deu conta agora disso tardiamente espero que não seja tardiamente é e a história ela avança desse jeito também com antissujeitos com reacomodações né dos tribunais das cortes é natural agora essa reflexão sobre o direito da segunda guerra é muito importante acho que pra gente situar o Brasil ter ficado fora desse bonde da história quer dizer você não tem esse exemplo né da Europa pessoas querendo a volta do Salazar ou do Franco isso é imagina Portugal e Espanha ficam um ano sem governo porque os parlamentaristas mas ninguém pensou em fazer uma emenda constitucional mas por que que ninguém pensou em fazer uma emenda constitucional isso é porque ali se consolida aqui você logo quer mudar a constituição você acha que tem uma mágica nisso simplesmente né mas uma consolidação do papel das constituições nas democracias contemporâneas me parece fundamental hoje por exemplo se alguém chegar agora eu fiz um texto aí contestando Bruce Ackerman Bruce Ackerman que é um constitucionalista americano a mulher dele eu acho que trabalhou nesse negócio da lava jato e alguém daqui contou mal a história do Brasília ele fez um texto dizendo precisamos de uma constituinte exclusiva em 2023 para instalar o parlamentarismo bom porque que ele não quer instalar o parlamentarismo nos Estados Unidos que lá com o seu presidente essas coisas todas né agora interessante o seguinte né as pessoas às vezes cometem essa ingenuidade de querer uma constituinte exclusiva no Brasil eu fico imaginando é a bancada da bala a bancada evangélica a bancada contra os homossexuais a bancada contra os negros etc a primeira emenda seria apenas de morte a minha preocupação é com isso é como faria o concurso para carrasco seria prova prática e aí como é que faz e quando o cara faz concurso para carrasco tem ascensão na carreira méritos como é que corta a cabeça mais rapidamente quem vai fazer no Brasil uma nova constituição o Jordi que quebrou a placa da da Marielle Marielle nós temos que entender uma coisa isso que está aí provocou esse parlamento com essas pessoas e esses governadores porque nós amaldiçoamos a política enquanto nós não recuperarmos o papel da política e a institucionalidade que isso representa toda a questão que nós tentarmos discutir isso numa espécie assim de constituinte ou algo desse tipo só pode piorar eu não tenho dúvida disso porque a política quem a política foi destruída porque que Joyce Asselman chega ao parlamento porque a política foi amaldiçoada aí o Chicho tem razão quem ajudou a amaldiçoar a política todo mundo é ladrão todo mundo é corrupto claro resultado aí vem o novo e o novo quem é é o mais velho de todos Olênio mas você coloca a questão voltada para o judiciário também mas eu queria então aproveitar e te perguntar sobre a imprensa quer dizer porque essa criminalização da política essa interdição do debate público a eclosão dessa ferida bolsonara no país tem a ver com a atuação desse jornalismo corporativo a meu ver queria ouvir você sobre isso como é que você enquadra o jornalismo brasileiro nesse sentido deixa eu te dar um exemplo hoje se fala em fake news né projeto fake news enfim o que que é uma fake news a Globo News a Globo News dias antes da votação da da DC 44 43 54 da presunção da inocência a Globo News a partir dos seus juristas né né famosos imagina Gerson Camarote companheiro eles disseram com a decisão do Supremo 190 mil ladrões estupradores corruptos assassinos serão soltos isso é o que isso não é fake news pois é eu acho que sim total porque não mais mais do que 500 pessoas foram liberadas em vez de 190 mil então eu sei o que eles fizeram que essa gente toda fez no verão passado entendo claro hoje você tem um bolsonarismo arrependido de um lado né mas os bolsonaristas arrependidos de alguns setores da imprensa se abrigaram numa nova sigla humorismo então pode olhar que nenhum ex-bolsonarista da imprensa pensou em trabalhar no futuro a partir de uma candidatura liberal etc não eles simplesmente migraram e somaram forças a a expectativa de levar Sérgio Moro em um certo lavajatismo né tanto é que agora a disputa do procurador geral da república que quer acessar dados né aí como diz o Gilmar Mendes né é o rabo é torcendo o cachorro né quer dizer o procurador geral da república não consegue acessar os dados né do próprio ministério público né em que o nosso martinaço o nosso procurador martinaço d'Alanhó né martinaço ele acha que ele confunde soberania ele confunde independência com soberania então eles acham que a lava jato está sendo atacada etc e se você olhar a Globo News esses dias escrevia um texto em que mostrando exatamente que a imprensa migrou nesse setor e partiu agora para uma espécie de novo partido o partido da lava jato ou partido do Moro e começa a atacar o próprio procurador geral da república percebe primeiro se atacava o procurador geral quando houve essa essa cesura e sai e sai Moro passa a se atacar outra parte do establishment enfim então você vê que é um processo de reposicionamento também né as placas tectônicas aí elas vão se acomodando mas sempre para permanecer igual no fundo eles apenas criaram um outro nicho ultra conservador etc de olhar sobre a sociedade né em face das questões internas né Sérgio Moro sai cria um problema mas ele sai mas ele fica mais forte porque ele tem agora é é um apoio irrestrito porque antes enquanto governo ele 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 sofria o desgaste do governo agora agora que ele saiu era até um pouco blindado né no governo né ele separava um pouco né mas agora ele tem o apoio irrestrito deu uma grande parte da imprensa ele tem o apoio irrestrito ele não falha Lênio a situação para um leigo como eu que bebe no noticiário né as informações as fontes que são de segunda mão eventualmente a impressão que dá é que a Lava Jato está num momento complicado agora e o Sérgio Moro também e o Deltan Dallagnol também eu queria ouvir Martinasso quer dizer oi tá falando Martinasso tô falando não tô falando da Lava Jato Martinasso é o Deltan Martinasso Dallagnol Deltan Martinasso ah ele é é o nome é então o que que tá acontecendo vamos falar da Lava Jato e um pouquinho pro seu pro seu artigo no livro Relações Indecentes que tá aqui pra download gratuito quem quiser baixar só clicar no link aqui na descrição do canal eu vou colocar também nos comentários aqui daqui a pouco depois ler fazer mais uma rodada de leitura dos comentários de vocês todos que estão assistindo a live aqui público muito bom obrigado pelo prestígio compartilhem a live estamos ao vivo simultaneamente no Facebook e no YouTube Lênis Treck você faz uma reflexão ali vou até trazer aqui o nome do teu artigo Diálogos Promíscuos A Vaza Jato o duplo pensamento e o ato de tentar enganar-se a si mesmo ou como dois e dois são cinco é muito interessante o teu artigo é saboroso inclusive você foi premiado com o Jabuti em 2014 né eu tava vendo a biografia lá mas você também é professor das letras também isso é muito muito bacana muito importante acho que isso também faz a diferença no pensamento jurídico né quer dizer tem de ter esse lastro né literário e tudo mais agora você evoca esse conceito do duplo pensamento e traz George Orwell dizendo que você acredita tanto numa mentira que ela passa a ser verdade mais ou menos isso né queria que você explicasse isso pra gente e na sequência Lênio dizer como todos aqueles vazamentos aquelas matérias do The Intercept não foram suficientes pra pelo menos enfim jogar a lava jato pra uma situação proscrever do mundo do judiciário brasileiro enfim dessa história dessa herança que a gente foi tendo eu me lembro do Glenn Greenwald sempre assim é pasmo né assustado como é que isso não tem repercussão as matérias iam sendo publicadas e a opinião pública meio dopada me parece fala pra gente Lênio mas claro veja se a comunidade jurídica fosse vigilante e fosse tivesse uma cultura jurídica democrática majoritariamente essa é uma questão que não se formaria porque a opinião pública quando vai tratar de um assunto estritamente jurídico de algum modo ela se abebera no jurídico se o jurídico veja o 142 por que que o artigo 142 fracassou? por que que o balão de ensaio do 142 esse dos militares como uma espécie de reserva da democracia por que que isso falhou? isso foi um balão de ensaio por que que falhou? porque a reação da comunidade jurídica foi tão forte por uns setores e que foi uma avalanche e que essa é uma questão que morreu logo só que no caso da Lava Jato e de tudo que aconteceu a comunidade jurídica em sua grande parte ela vitaminou isso ela deixou mais forte o discurso exógeno que é o de fora daquele que não é do endógeno que é do direito deixou e ficou mais forte então os outputs de demanda que os juristas davam para fora vitaminando isso faziam com que se estabelecesse um imaginário pelo qual os fins justificam os meios e que tudo que você fala e bate na trave e aí é blindado daí a noção daquela questão do Orwell do do duplo pensar e da questão do do sujeito que olha quatro dedos que olha cinco dedos e diz quatro e ele diz quantos dedos você vê quatro e aí ele diz não você tem que acreditar que você está vendo de fato isso tudo acabou se formando aqui no nosso o som está passando está pegando não deu uma pequena oscilada mas já voltou Lenio só faz o raciocínio para a gente então nada melhor do que essa questão do Orwell em 1984 enfim para explicar essa esse imaginário insisto nessa palavra imaginário lava jato que se formou tanto é que quando surgiu a a Intercept ela não tinha a Intercept com tudo que ela revelou as pessoas continuavam vendo uma quantidade né os cinco dedos exatamente quatro mas enfim eles continuavam porque era era impossível que não fosse isso né então isso é praticamente um fenômeno do discurso né um fenômeno da ideologia isso tem que discutir de novo essa questão da ideologia eu brinco com isso eu comecei a lecionar em 1981 eu passei eu eu dava para os alunos em 1981 uma uma cadeira na sociologia então eu eu decorei então né o conceito de ideologia né ideologia é um corpo de representações que fica se prescreve de antemão que se deve agir e sentir como forma como maneira de formar um imaginário transforma-se os raciocínios feitos no varejo para o atacado como se os pensamentos da classe dominante fosse de toda a sociedade enfim essas coisas assim eu decorei isso cara passou tantos anos e é isso aí isso isso que está aí se forma uma um um magma de significações como diria o velho Castoriades que é da minha época nos anos que eu fiz mestrado em 83 84 e você não penetra nisso você cria um imaginário concreto você por mais que ali se diga qual foi a explicação que se deu sobre as relações promíscuas para voltar ao nome do livro e do texto que isto é normal pois é o argumento da normalidade da naturalização da naturalização isto é todo mundo sabe que juízes e promotores fazem isso argumento todo mundo quem é todo mundo pois é aí você vê assim aí você vê na comunidade jurídica professores importantes confessando porque quando você diz que isso é normal e você concorda que isso é normal você está confessando que você é copartícipe de uma promiscuidade por exemplo entende porque isto é é é ilegal porque porque o código todos os tratados internacionais que o Brasil assinou e todos os os professores e até os mais péssimos manuais de direito dizem que o princípio principal do processo penal é a imparcialidade entende tanto é que na Alemanha o artigo 339 combina de uma pena de um a cinco anos para quem faz uma quem quem distorce provas quem é parcial pois é é mais eu inclusive acho que a Lava Jato tem um passivo de violações que pode extrapolar a mera punição do Deltan e do Moro no sentido de que eles eles além como o professor diz isso em vários vários artigos que o senhor escreve devastou a economia brasileira devastou os empregos e destruiu pessoas inclusive o livro Relações Indecentes é organizado magistralmente pela Marina Esnaci destruição de pessoas ligação com religião quer dizer é um é um problema gigantesco e a questão da soberania e a questão da soberania soberania nacional pois é e aí quando eu brinco com você sobre o Martinaço a ideia não é minha é do Hélio Gaspari quando ele chama o Deltan de Martinaço porque porque o o o o o Martinaço e e os seus colegas eles usaram os nomes do meio do Rodrigo Maia e do Alcolumbre para pedir os dados deles para não dar o nome de Rodrigo Maia chamava ele chamava de Rodrigo Viana aí existem milhões Rodrigo Viana agora se votasse o Rodrigo Maia então o que ele faz e por isso que o Hélio Gaspari brinca eu brinquei com você antes não sei se você tinha captado que quando eu digo Martinaço exatamente estou usando o nome do meio do Deltan exatamente como ele fez com o presidente da Câmara exatamente para fazer o que fazer um atalho para pegar os dados do presidente da Câmara que ele não tinha competência para fazê-lo nada disso aliás as ameaças com relação ao próprio presidente do Supremo Tribunal todas as questões essas isso tudo está na conta tudo 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 isso é um conjunto da obra entende? a grande questão é eu vou repetir o 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 Casualmente, um juiz, que é o protagonista. Ele está num forte, ele mora lá no forte. Ele está muito tranquilo da vida. As coisas acontecem lá e tal. E ele vai se aposentar, depois vai embora e tal. E um dia ele ouve um barulho, algo, no porão do edifício, do prédio, castelo, sei lá. E vai lá e descobre que existe tortura. E aí vem toda a questão. Poxa, eu estava tudo tranquilo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Agora o grande problema é o que fazer, já que eu sei que sei. Eis a grande questão. Com tudo isso que aconteceu no Brasil, com todos os elementos objetivos que nós temos. Diálogos de interceptos, tudo, tudo, tudo isso. A questão é saber o que nós vamos fazer agora que todos nós sabemos que sabemos. Essa é a resposta que tem que ser dada. Se nós respondermos a isso, é porque aí nós estamos furando a bolha e passando por cima, penetrando nesse magma de significações que blinda um certo imaginário que se formou no Brasil, pelo qual o direito é nada e os fins justificam os meios. Perfeitamente, Lênio Streck. Deixa eu trazer aqui alguns comentários para a gente fazer uma transição. Ótima dica, Lênio. Pedro Antônio Cândido dizendo aqui A Espera dos Bárbaros está disponível no site Lê Livros. Olha só, deixa eu pegar mais aqui um comentário da Cíntia Chaim. Eu amo essa passagem, fico arrepiada. Selma Pascoal, essa história é sensacional. Deixa eu pegar mais um comentário aqui. O Pedro Antônio Cândido dizendo Lênio Mensalão foi assim também. Então, o Lênio começou a entrevista lembrando que ele tinha avisado que nós teríamos um divisor de águas com o Mensalão. Deixa eu pegar mais um comentário e a gente volta aqui para a nossa sequência. Tem uma pergunta para o professor aqui. Lênio, você acredita que seria viável um fórum de discussão do prerrogativo ou dos juízes pela democracia com o Intercept para tratar da Vaza Jato? Eu acho que, inclusive, isso já foi até feito. Mas, Lênio, quer comentar? Eu acho que sim. É sempre tudo que for uma forma de pressionar ou de dizer que o rei está nu a todo tempo. Porque o Intercept teve um... Para quem é do direito, existem dois efeitos em ações. Vários efeitos. Mas dois deles. Um é declarativo, declaratório, e o outro é constitutivo. O Intercept apenas declarou. ele desvelou o que estava aí, já apenas declarou. Então, todos os movimentos que se fazem, ou que se iam de fazer para demonstrar isso tudo, é sempre útil. Porque as pessoas sabem já que sabem. A questão é como fazer esse clique. O sujeito se dá conta de que isso que está acontecendo é ruim para a democracia. Não é um problema pessoal. Quando nós entramos com a ação declaratória 44, o Lula não era nem réu e nem indiciado. e tampouco preso, sei lá, e condenado. Nós pensamos, quando entramos com a ação, em 2016, nos milhares de pessoas que, injustiçadas, não poderiam, quando tivessem elementos objetivos, a seu favor, recorrer para buscar, por exemplo, nulidade, etc., nos tribunais superiores. Então, um pouco de republicanismo agora das pessoas seria se dar conta, ser menos egoísta e abrir mão até de algumas concepções reacionárias pessoais e pensar no futuro. Às vezes, nem por bondade, até por um interesse próprio de pensar que você, que trabalha, que faz suas coisas, você precisa ter um Brasil daí para frente, seus filhos, seus netos. Se não fosse por nada, faça por egoísmo. Faça por egoísmo. Faça por você mesmo. Até pode assumir. Se eu sou um egoísta e estou pensando, etc., etc., não tem problema nenhum. É mais ou menos como alguém que fala do sistema prisionário. Você não precisa amar os presos. Você pode odiá-los. Mas uma questão fundamental, você tem que se dar conta de que tratá-los mal é tirar seu dinheiro fora. Então, pense economicamente. Para você continuar odiando, eles precisam estar vivos, né? Exatamente. Exatamente. Então, não fosse por nada, por seu egoísmo, por seu utilitarismo. Lênio, está tão bom conversar contigo. Vamos, vamos. Eu quero avançar mais um pouquinho. Você pode avançar mais um pouquinho comigo aqui? Sim, uns minutinhos. Uns minutinhos. Eu queria perguntar, porque, assim, me parece, a gente tem uma oportunidade grande para refazer, né? Essa indagação que você coloca, que você cita, né? O que fazer depois que eu sei que sei, né? Como fazer no Brasil agora, depois dessa lição amarga, que me parece nada dura para sempre. Quer dizer, são ciclos que vão acontecendo também. A gente já superou outras coisas. Eu percebo um processo também de judicialização da política. Isso todo mundo percebe, mas judicialização da própria linguagem. Então, você quase que não consegue mais enunciar. Você tem um debate público intercutado. Eu estou entrando numa cena mais filosófica, mas para te perguntar o seguinte, aos eventos recentes. O Gilmar Mendes acabou de... Enfim, ele protagoniza um processo importante nesse momento político no país, que é alertar o Exército, as Forças Armadas, ou seja, dessa conivência com o processo de genocídio. E aí vem a indagação sobre a semântica de genocídio. As pessoas vão trazendo aí os conceitos e tudo mais, digladiando, digamos, por esse embate aí narrativo. Eu queria ouvir de você. O que está acontecendo no Brasil agora não é algo trivial, é algo inédito. Uma pandemia, 75 mil mortes, quer dizer, 2 milhões de infectados no Brasil, Brasil epicentro global, e nós estamos sem governo, nós estamos nessa conflagração que mistura tudo. Mistura o mundo jurídico, o mundo político, o mundo social, o mundo acadêmico, o que quer que seja. Quer dizer, a nossa história e o mundo histórico, a dimensão histórica. como é que você vê, quer dizer, a possibilidade da gente reagir a tudo isso num momento em que se não pode nem ir às ruas de maneira para fazer protestos em função de problemas de isolamento, que não são respeitados. Enfim, como é que você está vendo o quadro político no Brasil nesse momento? Leio. Bom, o nosso grupo Prerrogativas fez uma nota, eu fui um dos redatores, e eu usei uma figura, nós usamos uma figura que a Mônica Bergamo pegou muito bem, da declaração de guerra contra a Albânia para esconder. Isso aí é uma outra dica para quem quiser ver um filme antigo muito bom, o filme chama Vague the Dog, que é o rabo do cachorro, que é o filme mera coincidência, em que o Justin Hoffman e o Robert De Niro, seus personagens, eles são cleaners, então eles são chamados para resolver um problema no Salão Oval em que o presidente tinha mais uma vez pegado uma menina, e isso foi filmado, e a reeleição estava próxima, e isto iria ao ar, e aí eles chamam os cleaners, e os cleaners, para desviar a atenção, provocam, eles inventam, ficticiamente, claro, inventam uma guerra contra a Albânia, e até colocam um soldado que ficou para trás, enfim, aí cria o soldado Chu, aí as pessoas atiram sapatos, eles criam um imaginário, as pessoas acreditam numa grande ficção, então a gente brincou com isso, dizendo que quando o ministro Gilmar bota o dedo na ferida, e diz, e usa até uma hipérbole, talvez possa se considerar uma hipérbole, sobre o que é o genocídio, até porque em Ruanda houve apenas duas, houve duas mil e três mil mortes, e foi considerado genocídio, depende como você enquadra, nós temos uma lei de 56, em que não é tão difícil enquadrar algumas condutas, mas de todo modo foi uma hipérbole naquele momento, no contexto, porque eu estava junto, nessa webinar, eu participei, nessa live, eu participei, e o contexto era esse, era exatamente para denunciar que mais de 70 mil pessoas mortas, multiplicadas por 3, 4, numa família, dos quais 50 tantas mil pessoas eram arrimos, e que as pessoas dependiam da renda dessas pessoas que morreram, olha a tragédia disso, chega a 300 mil pessoas, fácil, fácil, isso é o quê? Olha a questão dos índios, então o que o ministro Gilmar fez? Mas já chamou a atenção disso, olha, os militares estão se desgastando e tudo, aí o que os militares fizeram? Criaram a guerra contra a Albânia, nesta metáfora do Agdedog, que é o rabo do cachorro do filme Mera Coincidência, atacam o ministro Gilmar, e com isso eles escondem toda essa questão de fundo, e aí você usa uma discussão, uma coisificação, uma reificação, para quem estuda filosofia e linguística, etc., como que você coisifica algo, você pega todo o problema e bota para dentro de um conceitinho, como se ele fosse ontologicamente pegável, que é a palavra pandemia. Podia ou não podia ter dito a palavra pandemia? Bom, você poderia ter chamado isso de uma grande mortandade, uma tragédia que envolve dezenas de mil mortes, vou chamar desse modo, um outdoor dizendo, ou se você levasse um cartaz na webinar, ou um tic-tac de um... Dizer assim, morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um, para chamar a atenção? Que diferença fazia? Então, esse ponto é, no mínimo, de novo, uma tentativa de criar uma crise. Houve já a tentativa do 142 e que foi sepultada e agora uma nova tentativa de crise e a tese nem é minha, eu dou o nome, como água mineral eu cito a fonte. O Brasil, quem mais cita a fonte é a água mineral, a garrafa de água mineral, o Hélio Gasperi, que traz contextos históricos em que um discurso fora do contexto, por exemplo, a palavra genocídio, como se fosse uma acusação, seria o modo de fazer uma crise. De novo, não pegou. Assim como a tentativa, porque você sabe onde que essa história do 142 ainda vai ser escrita. Ela é mais complexa que isso, não é simplesmente a tese do Ives Gandra que tentou vender um terraplanismo jurídico, de novo, mudaram a fonte, não fui eu que disse terraplanismo, jurídico, foi o ministro Barroso que disse que era terraplanismo jurídico. Não é só isso, não. É porque isso é uma jogada ensaiada. Você tem a tese do 142, vamos supor que isso tivesse um terreno fértil. No segundo momento, bastaria que o executivo não obedecesse uma decisão do Supremo e estava armada a crise. Isso deu tudo errado. agora, voltamos, deu tudo errado de novo, porque tentou-se pegar a questão do Gilmar e houve de novo uma reação forte em favor do ministro Gilmar, simplesmente mostrando que ele está certo. E aí, essa tentativa também caiu por terra de novo. Mas veja como é. A cada momento se tenta fazer esse tipo de crise. Agora caiu o meu... Caiu aqui o negócio. Mas você foi rápido, hein, Lênio? Você está rápido. Atento. Estou atento. Eu sou goleiro, né? Eu sou goleiro. Esse é o Lênio Streck. Querido, Lênio, uma aula sensacional. Obrigado pela sua... É um prazer. Todo mundo ficou aqui super feliz com as suas explicações, inclusive este que vos fala. Vamos, em breve, talvez, conversar mais uma vez aí. Parabéns pelo teu trabalho, por tudo que você representa para o país, para a nossa discussão, para o nosso debate jurídico. Eu estou encerrando essa live aqui agradecendo a nossa audiência. Vamos fazer uma matéria depois sobre essa entrevista aqui. E vamos tentar, né? Recuperar o país, né, Lênio? É, quando hoje as pessoas falam do direito pós-pandemia, de o que direito pós-pandemia, eu estou comendo de dia, estou trabalhando de dia para comer de noite, nós estamos aí tentando preservar a democracia hoje. Nós temos que atravessar esse rubicão para chegar do outro lado. Vamos atravessar. Obrigado, gente. Valeu. Um abraço para o Chicho e tal, todo mundo. Valeu. Obrigado. Obrigado a todo mundo aqui presente, encerrando essa transmissão. Valeu. Não sei como se...